Boa tarde, mais um final de tarde de quase inverno, um dia bonito com um pouquinho de mais frio, mas nós todos juntos. Boa tarde, Zona Leste, boa tarde, Zona Sul, Guarulhos, Santos, os demais colegas que, com um pouco de sacrifício, também conseguem nos assistir, sejam todos bem-vindos, como são bem-vindos também os nossos servidores e os nossos colegas daqui. Quero agradecer, nessa oportunidade, eu quero agradecer imensamente ao desembargador Uzeque, nosso vice-presidente judicial, porque, na semana passada, foi ele quem recebeu o nosso querido desembargador também, Antero. Agradecer aos dois por isso, doutor Antero, por o senhor ter vindo, ter nos brindado com uma aula. Eu soube que a aula foi maravilhosa. Agradeço, desde já, também o material que foi enviado. Essa semana já vou estudar bastante. Bom, enfim, hoje nós temos uma convidada também muito especial. A escola tem feito as palestras e os cursos, e nessa hora da reforma trabalhista, de nós pensarmos de novo o direito, ter que reaprender algumas coisas. Nós, na escola, decidimos que não só os nossos juízes que estão na ativa, como os juízes, os desembargadores, que já estão aposentados, mas que têm interesse em dar aula, em apresentar tudo aquilo, a vivência acadêmica, a vivência com o direito. Para a gente, para nós, aqui, nós resolvemos que teríamos que convidar esses colegas. Continuam sendo colegas, são colegas aposentados na ativa ainda, como é a nossa convidada de hoje. Professora, querida colega, Fátima, muito obrigada. A desembargadora aposentada do nosso TRT, doutora Maria de Fátima Zanetti, mestre em Direito Social pela PUC São Paulo, especialista em transdisciplinaridade e desenvolvimento humano pela Unipaz, aquilo que nós estávamos conversando um pouquinho agora, muito diferente, especialista em biopsicologia pelo Instituto Visão Futuro, especialista em treinamento no método sistêmico e fenomenológico pelo IDESV, professora do curso de pós-graduação em Direito do Trabalho da EPD, que é a Escola Paulista de Direito, professora do curso de pós-graduação em Direito Corporativo e Compliance da EPD, também em Escola Paulista de Direito, professora do curso de pós-graduação em Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, advogada, palestrante em inúmeros cursos também. É com grande honra que eu estou ao seu lado aqui e agradeço profundamente pela ajude do TRT2 ter aceito o nosso convite. A palavra é sua, doutora. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Eu é que tenho que agradecer, não é, aos dirigentes da Escola Judicial pelo honroso convite que me fizeram. De fato, é muito bom a gente poder voltar à casa que a gente pertenceu e voltar a falar com as pessoas sobre um tema dessa importância. Eu queria... Eu achei que eu ia dizer isso sem a presença dele aqui, mas já que ele está aqui, eu queria dizer para o doutor Antero que eu fiquei numa situação muito confortável quando assisti à sua palestra e o senhor dizia que, no primeiro momento em que olhou para a Lei 3.467, que falou, acabou o direito do trabalho, não existe mais direito do trabalho. O que foi que aconteceu? Ficou muito assustado com tudo aquilo, mas depois respirou um pouquinho, leu mais uma vez, teve certeza que, de fato, tinha acabado o direito do trabalho, mas pensou mais um pouquinho, leu mais uma vez, aí começou a achar que, de repente, tinha uma saída. Eu passei pelo mesmo processo. Eu, inclusive, não acreditava, quando eu lia sobre o projeto em si, que eles tivessem coragem de inserir determinados dispositivos lá e que pudessem ser aprovados. Eu pensava assim, não, acho que eles estão inserindo isso daí, depois, na hora da votação, tem uma negociação e tal, mas essa coisa cai para um patamar de razoabilidade. E eu pensava isso muito mais lá na questão do dano moral, que é um tema que me persegue. Então, eu estou sempre mais atenta às questões do dano moral e eu achava que eles não teriam coragem de colocar aquelas questões da forma como elas foram colocadas. Então, eu, de fato, também passei por esse período assim, meio traumático em relação à reforma. Mas, como vocês perceberam pelo meu currículo, eu fiz uma série de estudos na área do desenvolvimento humano, na área do autoconhecimento. E a gente aprende, na área do autoconhecimento, que tudo o que a gente teme nos persegue. que tudo o que a gente teme é nosso. Então, a gente tem que enfrentar. Então, pensando assim, chegou uma hora que eu entendi que eu tinha que olhar para a reforma e tinha que encarar aquilo que estivesse ali. E, de fato, encarei. E, de fato, hoje estou aqui para falar com vocês sobre um tema que é muito polarizado também. A gente tem operadores do direito que defendem ardorosamente a terceirização e temos um outro lado, pessoas que acreditam que a terceirização é o fim do direito do trabalho. Então, acho que a gente precisa dar uma olhada nisso e olhar aqui no sentido um pouco mais profundo. Olhar mesmo, mirar, admirar, tentar perceber o que é que a gente pode fazer com essa legislação que está diante da gente agora. E, evidentemente, a escolha do caminho, sem dúvida nenhuma, será da Justiça do Trabalho. Então, fui convidada para falar com vocês sobre as alterações na Lei nº 6.019, de 1974, que até antes da reforma, ou até a Lei nº 3.429, era conhecida como a Lei do Trabalho Temporário. E agora ela é, na verdade, ela se transformou, na verdade, em lei da terceirização. Então, acho que a primeira observação que eu gostaria de colocar é que terceirização, me parece, é gênero. E dentro desse gênero, pela legislação que a gente tem, nós temos dois regimes jurídicos. O primeiro deles é o regime da intermediação da mão de obra. E o segundo é a terceirização, propriamente dita, aquela que a gente conhece, que é o afastamento, o deslocamento de uma atividade da empresa para uma outra empresa. Então, acho que a gente tem que trabalhar dentro desses dois conceitos. Nós temos, então, dois regimes jurídicos diferentes. Então, vamos começar pelo trabalho temporário. E o trabalho temporário está lá no artigo 2º da lei. Vamos verificar se tem alguma modificação significativa que nos traga alguma preocupação. Então, no artigo 2º, a gente vai encontrar lá que trabalho temporário é aquele prestado pela pessoa física, contratada por uma empresa de trabalho temporário, e que coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender necessidade de substituição transitória de pessoal permanente e uma demanda complementar de serviços. Então, a lei é bem específica. Me parece que a diferença entre terceirização, propriamente dita, e essa intermediação de mão de obra, é que a empresa tomadora dos serviços vai tomar o empregado de alguém como se o empregado fosse. Diferentemente da terceirização, que é deslocar uma atividade para uma outra pessoa. Será que tem diferença em relação ao que a gente conhecia antes? Me parece que não. Esse dispositivo está mais específico, mas o que mudou seria, basicamente, substituir a expressão ou a acréscimo extraordinário de serviços por a demanda complementar de serviços. Por mais que eu me esforçasse, eu não consegui encontrar uma diferença muito grande entre acréscimo extraordinário de serviço e demanda complementar de serviço. Sempre que eu tiver uma demanda complementar, é porque eu tenho um acréscimo de serviço. Não necessariamente que o serviço será extraordinário naquele sentido de horas extras que a gente conhece, mas de acréscimo de serviço, efetivamente. Então, não verifico aqui nenhuma grande modificação nesse sentido. A lei continua, ela vai um pouco além e diz, no parágrafo segundo, considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou quando decorrente de fatores previsíveis tem a natureza intermitente, periódica, sazonal. Aqui a gente tem alguma diferença. Penso que entre o previsível e o imprevisível nem tanto, porque é óbvio que, se o trabalho temporário pode se dar sempre que eu vou substituir o meu pessoal permanente, ou quando eu tenho uma demanda extraordinária de serviço, isto pode decorrer, tanto num caso quanto no outro, eventualmente de um fato imprevisível. eu não posso prever quando um trabalhador meu vai ter um infarto, de forma nenhuma. E, nesse momento, eventualmente, eu tenho que fazer uma substituição do meu pessoal, porque essa pessoa se afasta em razão da doença. Então, o fator imprevisível pode estar presente tanto numa hipótese como na outra hipótese, penso eu. Agora, de natureza intermitente. Essa palavrinha intermitente entrou agora, de uma forma meio que definitiva aqui na nossa vida, no direito do trabalho. E aí a gente precisa, então, pensar o que seria esse intermitente, porque parece que o que o legislador quer é que eu possa ter um contrato temporário e ainda que ele tenha uma natureza de serviço intermitente. Ou seja, dentro desse contrato temporário, eu posso ter períodos de atividade e períodos sem atividade. Porque a intermitência é exatamente isso. A própria lei, em algum momento, quando trata especificamente do trabalho intermitente, já especificou que trabalho intermitente é aquele em que ele pode ser, ele tem uma alternância de trabalho e de não atividade. Então, segundo a lei, nós poderemos ter agora um contrato temporário em que o trabalhador está à disposição e ele pode ser utilizado ou pode não ser utilizado. A gente só precisa saber se a gente vai, se isto representaria uma precarização muito grande em relação ao trabalho, ou se isso seria possível, porque é meio como vender um pacotinho paga quanto usa. Porque durante o período que o trabalhador não está trabalhando, ele nada recebe. Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar se nós vamos, se é possível a gente validar este tipo de contrato. também tem que ter uma natureza periódica. Ou seja, está querendo dizer, não se trata do pessoal permanente. Eu não posso fazer, eu não posso dizer que é uma demanda complementar quando aquela atividade é permanente no desenvolvimento da atividade da empresa. Então, precisa ser, pode ser intermitente, pode ser periódica ou sazonal. A gente já conhecia isso um pouco. Porque a gente tem várias hipóteses de contrato temporário. O contrato temporário, como nós sabemos, está regulamentado desde 1974. Acho que era claro para todo mundo que existem situações em que o empregador precisa de uma substituição ou de um complemento ali de mão de obra, para dar consecutividade para que o seu negócio possa seguir adiante em momentos em que há uma alteração para mais em termos de serviço. Nós temos o final do ano, nós temos o Dia das Mães, nós temos Páscoa e Copa do Mundo, por exemplo. Todos esses são eventos, que até certo ponto são previsíveis, mas que têm uma demanda complementar. Porque na Páscoa, evidentemente, todo mundo compra mais chocolate, as fábricas de chocolate precisam de mais pessoas para trabalhar. Então, isso sempre foi possível e continua sendo possível. A grande questão que se apresenta é como é que vai funcionar o contrato temporário. E nós temos isso e vai continuar existindo. É como se nós dissessemos que não vai ter mais fraude agora, porque a legislação está colocada desta forma. E, evidentemente, que não é bem assim. Praticar ou não praticar fraude não é uma questão de legislação. É uma questão de postura diante da vida e da sociedade. Quanto aos fatores imprevisíveis, nós temos trabalhador afastado por doença para substituir o pessoal. Tem que ficar claro, me parece, que a vaga é transitória, é provisória. E isso sempre foi assim. Depois, a própria legislação também estabelece. O legislador, nesta reforma, ele quis deixar quase que nenhuma margem para a interpretação. Ele quis interferir no que se chama ativismo judicial. Isso está claro. É uma legislação que pretende ser fechada e não aberta. Eles não confiam na capacidade de interpretação dos juízes do trabalho. No artigo 4º, ele explica o que é uma empresa de trabalho temporário. Isso também já existia. A empresa de trabalho temporário era exatamente esta empresa que coloca à disposição de outras empresas um trabalhador que terá um contrato temporário. Então, nós não temos nenhuma grande alteração aí. Coisas que a gente tem que relembrar. Quem contrata, quem remunera e quem responde. Esses são aspectos importantes. A própria lei também diz, evidentemente, quem contrata é a empresa de trabalho temporário. Quem remunera é a empresa de trabalho temporário. Quem responde? Isso é o mais importante para o direito do trabalho. E a própria legislação já nos responde e diz, a contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer o trabalho temporário e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará lá a Lei nº 8.212. Então, não há grande prejuízo no contrato de trabalho temporário para o trabalhador, porque a contratante responde. Isso já está previsto na legislação. Então, não teríamos aqui também nenhuma grande preocupação. Com relação ao prazo, aqui nós também tivemos uma alteração significativa. nós tínhamos um prazo limite anteriormente de 90 dias, hoje nós temos um prazo que vai de 180 a 270 dias, porque ele pode ser de 180 com uma prorrogação de mais 90 dias. Então, vejam que um contrato de trabalho temporário poderá durar nove meses. É uma mudança bastante significativa, sem dúvida nenhuma. Mas, de qualquer forma, isto está vinculado à natureza do contrato. Aquela natureza que tem aqueles dois requisitos lá atrás. Precisa ter demanda complementar ou substituição regular de pessoal permanente. De certa forma, em alguns casos, me parece que a lei faz uma adequação à realidade. Porque, evidentemente, nós sabemos que, em casos de doença, muitas vezes, o afastamento do trabalhador vai para além de 90 dias, como era antes. E, às vezes, vai até além de 180 e, às vezes, até de 270 dias. Então, isso dá uma certa folga para a empresa, no sentido de ela poder cobrir esta situação com um pouco mais de tranquilidade, porque o seu funcionário permanente vai voltar daqui a pouco. Temos um dispositivo engraçado. Aliás, nessa lei tem mais de um desta forma. E eu acho muito interessante esse, que é o contrato de trabalho. Não, não é esse. É um dispositivo que ele diz que, qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário. É muito interessante que o legislador teve uma preocupação de dizer que não há vínculo, de excluir o vínculo como se isto precisasse de um dispositivo legal e como se esse dispositivo legal servisse para alguma coisa. Por quê? Quando há vínculo, há vínculo. Porque vínculo é uma situação fática. Vínculo é alguma coisa. E aquilo que é não muda, porque o legislador, de repente, resolveu dizer que, olha, uma situação como essa afasta o vínculo de emprego. Não porque o artigo 3º da CLT, o artigo 9º da CLT, não foram revogados. Então, nós vamos fazer uma interpretação. Um ordenamento jurídico é um sistema. Um sistema se interpreta de forma sistemática. Cada um dos seus elementos tem uma função dentro do sistema e nenhum se exclui. isto é lei universal dos sistemas, na biologia, na física, em qualquer lugar aonde a gente for. Um sistema é um conjunto, é uma totalidade. E cada um dos seus elementos tem uma função. E ele só tem função dentro do sistema. Então, me parece que isso é, na verdade, aquela ânsia desesperada de dar uma resposta para a justiça do trabalho. Porque se a gente senta e olha para um negócio, para um dispositivo desse, diz, olha, é uma bobeira colocar isso. Porque quando for contrato de trabalho temporário, será contrato de trabalho temporário. Quando for vínculo de emprego com a tomadora do serviço, será vínculo com a tomadora de serviços. Porque não dá para derrogar a figura da fraude. Porque fraude é fraude, vai continuar existindo, e quando ela existir, o ordenamento jurídico também ordena que ela seja declarada e que as coisas sejam corrigidas. Então, esse, de fato, é um dispositivo que eu gosto de chamar de engraçado. Não é? Nenhum. Obrigada. Obrigada. Então, evidentemente que a regra no contrato de trabalho temporário é que não forma vínculo. Porque a ideia é essa mesmo, de não formar vínculo. Porque o trabalhador está protegido por um contrato de emprego com a empresa de trabalho temporário. Mas, evidentemente que poderá acontecer. Isto se tornar, sim, um vínculo de emprego, se não estiverem presentes os requisitos do contrato de trabalho temporário. Bom, nós já falamos um pouco sobre a prorrogação, me adiantei. Esses 270 dias, ou 180, são contados do início da contratação. Então, ele pode ser intermitente, mas isso não significa que este prazo poderá ser ultrapassado do momento em que ele é contratado até se contar 180 dias ou 270 dias. Não é o período trabalhado que vai contar o contrato, mesmo ele sendo partido ou mesmo ele sendo intermitente, ele se contaria desta forma. Ou em 180 dias, ou em 270 dias. Fora disso, evidentemente, estaria desconfigurado este contrato. Nós temos algumas questões que a gente precisa refletir para saber se teria aplicação, por exemplo, a súmula 378 do TST, que manda aplicar a garantia provisória de emprego decorrente do acidente do trabalho nos contratos por prazo determinado. Existe uma pequena diferença, porque, veja, no contrato por prazo determinado, este período de afastamento do trabalhador não impede que o contrato seja completado posteriormente. Mas, no caso do contrato temporário, em que eu tenho um motivo específico, um fato específico, que me justifica contratar esse trabalhador naquele período, o fato vai acontecer. É uma demanda extraordinária, é uma demanda complementar de serviço naquele tempo, ou uma substituição de alguém que está em licença maternidade ou que está... E este fato ocorre, não é? Independentemente de qualquer uma outra circunstância. Então, tenho dificuldade de entender se seria possível dizer que se aplica este dispositivo no caso do contrato temporário. porque, senão, a gente iria desnaturar o contrato de trabalho temporário, porque ele deixaria de ser temporário. Mesmo ele estando condicionado àqueles requisitos fáticos, esse contrato perderia a sua natureza se se deferisse à estabilidade do trabalhador. O prazo seria também extrapolado. Então, eu penso que eu vejo com dificuldade a aplicação da súmula 378 no caso do contrato de trabalho temporário, embora ele seja um contrato também por prazo determinado. A gente tem uma outra súmula, que é a 244 do TST, que é aquela da estabilidade da gestante, que o TST também entendeu que se aplica à estabilidade da gestante nos contratos por tempo determinado. Eu tenho uma tendência, embora eu seja, às vezes, taxada de defensora dos frascos e comprimidos, eu tenho uma dificuldade de aplicar a estabilidade provisória da gestante no contrato por prazo determinado. Aí muitas pessoas vão dizer assim, mas no contrato de experiência, imagina, aí o empregador se aproveita que a moça está grávida e aí não quer mais por causa da gravidez. Bom, mas a gente tem instrumentos para aferir se isto é só uma forma de burlar o direito da trabalhadora e a sua permanência no emprego por causa da gravidez. É simples, a gente só inverter o ânus da prova e determinar o empregador que faça a prova quais as razões pelas quais ela não está sendo aprovada no contrato de experiência. Porque se eles não conseguirem provar que ela não preenche os requisitos, então, aí sim, fica configurada a discriminação e eu acho que há necessidade, então, de se aplicar e de se deferir, no caso, a indenização correspondente ao período de estabilidade da gestante e, se for do interesse dela e ainda estiver a tempo, determinar a sua reintegração ao trabalho. Mas no contrato de trabalho temporário, eu também vejo com dificuldade a ideia de estabilidade no emprego da gestante. Por uma razão muito simples, como nós dissemos, é um contrato que está vinculado a duas hipóteses fáticas que, uma vez terminado aquilo, não justifica a manutenção do contrato. Perde-se a natureza. Eu não posso ter um trabalhador temporário se o meu trabalhador permanente voltou e eu não tenho mais vaga. Aí, uma interpretação dessa natureza, eu acho que, de fato, causa um transtorno muito grande para o empregador e aí nós vamos continuar sendo alvo de todas as críticas de excesso de proteção do trabalhador. Vamos, então, falar um pouquinho sobre a terceirização propriamente dita. A terceirização que, cuja ideia é a transferência de atividade para o terceiro. Por isso, terceirização. A finalidade da terceirização é esta, esta propriamente dita, é transferir uma atividade para um terceiro. E agora nós temos algumas novidades na legislação. No artigo 4a, a lei diz que a empresa prestadora de serviços a terceiros é pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar a constratante serviços determinados e específicos. Me parece, embora algumas pessoas acreditem que vai haver uma enxurrada de terceirização louca e que a gente não vai ter o que fazer, me parece que não é bem assim, porque as palavras têm um significado na lei. Então, a gente já começa pensando, terceirização é o nome da coisa. Então, terceirização tem um conceito e o conceito é esse, transferir uma atividade para uma outra empresa. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a própria lei diz, serviços determinados e específicos. Então, aí a gente já pode parar para pensar que não pode ter uma terceirização assim aberta. Um contrato de terceirização aberto. Eu vou terceirizar com a empresa tal. Ponto. Não. O contrato precisa ser específico. O objeto precisa ser específico. Eu vou terceirizar a atividade tal. E esta atividade eu terceirizo integralmente. Geralmente, a empresa que terceiriza, a tomadora dos serviços, não concorre com a terceirizada, porque a ideia não é esta. A ideia é exatamente ela se desvincular de alguma atividade para a qual ela não se vê equipada, ela não se vê especializada, mesmo que seja a atividade fim. A terceirização precisará ser de serviços determinados e específicos. Então, a gente já vai tendo uma certa limitação na própria natureza do contrato. A lei também esclarece que quem contrata, remunera, dirige o trabalho realizado pelos trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para a realização desses serviços, é a prestadora de serviços. E aqui a gente tem uma pequena modificação, não é? Porque admitiu a quarteirização. Então, a terceirizada pode subcontratar. E isso, a gente tinha uma certa restrição em relação a esse tipo de coisa. A lei autoriza. Bom, a lei autoriza, mas sempre dentro daqueles limites lá que a gente já viu. Serviço determinado e específico. em hipótese nenhuma, vai ser um contrato aberto. E aí vem de novo aquele dispositivinho lá, não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviço, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. Olha, é verdade, não configura mesmo. Quando está tudo lícito, não configura vínculo. Olha que coisa incrível. De verdade, quando está tudo lícito, não configura vínculo. Gente, olha que novidade. Bom, mas o fato é que o que a gente tem, e muito, e é um pouco cultural do empregador, o nosso empregador é muito mais moderno na lei do que na prática. Ele quer uma lei hipermodernizadora, mas ele não reúne as condições psíquicas psíquicas para se portar como essa pessoa liberal, como essa pessoa aberta, que admite que o trabalhador seja livre e não tenha o vínculo com ele. Ele não quer um vínculo em termos jurídicos e tudo mais, mas na prática ele não consegue eliminar os requisitos do artigo 3º da CLT. E eu vou contar para vocês uma experiência que tive logo depois que eu deixei a magistratura, fui advogar, fui procurada por uma editora de umas revistas bem conhecidas e tal. Ele falou, não, olha, eu queria fazer assim, queria um parecer, queria uma avaliação, porque eu queria reduzir o meu número de ações trabalhistas. e até perguntei, falei, quantos empregados você tem? Ah, tem uns 40 e poucos. E quantas ações você tem? 18. Falei, é demais, efetivamente, tem alguma coisa errada, está certo? Está bom. Então, está bom, vou lá te visitar, marquei uma reunião, fui lá para conhecer a editora, o número de trabalhadores, a natureza dos processos. Então, aí, durante a minha visita, ele foi me mostrar os departamentos e tal. Aí entro numa salinha e ele disse assim, Ah, essa moça aqui é a jornalista que cuida da publicidade das minhas revistas. Aí eu falei, ah, que legal. É muito assim, você faz muita publicidade das suas revistas? Não, a gente faz um pouco, né? As revistas já são bem conhecidas, mas, às vezes, a gente quer penetrar em algum outro grupo, em algum outro setor, aí a gente precisa fazer uma boa propaganda ali. Aí eu falei, sei. Falei, mas essa moça precisa trabalhar aqui? Ela não pode trabalhar lá na casa dela, onde ela quiser, entendeu? E, né, hoje em dia, com o e-mail, ela pode te mandar tudo, né? Falei, você não precisa manter uma empregada aqui. Ele falou, não, mas não é minha empregada, ela é PJ. Falei, ah, falei, olha, então, assim, se você quer minimizar o risco, então vamos começar a agir de outra forma. Está certo? Porque aqui você está potencializando o seu risco. Imagina que você precisa de uma jornalista que só faz a publicidade das suas revistas aqui dentro, e ainda PJ. Não, mas você sabe, é assim, é melhor aqui perto, porque, assim, a gente, sabe, mais rápido, a gente pede o negócio, já tem o prazo, a gente já conversa, entendeu? A gente já diz como é que a gente quer, e a pessoa, né, capta melhor. Falei, ah, bom, capta mesmo. Capta, inclusive, o vínculo empregatício. Entendeu? É uma captação só, para lá e para cá. Então, eu percebi muito isso nesse meu tempo de advocacia. Que nós, como empregadores, e vamos nos colocar também como empregadores, porque nós todos fazemos parte do sistema, nós, como empregadores, nós gostamos de controlar muito as pessoas. Nós gostamos de ter o povo bem assim, embaixo do braço, fiscalizando ali, entendeu? Rigidamente. Mas depois não queremos o vínculo empregatício. Então, eu acho que esse dispositivo é mais ou menos isso, né? É essa ideia. Vamos escrevê-la na lei, entendeu que não vai dar vínculo, que depois não vai dar vínculo. Mas o fato é que, quando a gente trabalha com o direito, quando a gente faz a interpretação, a gente vai atrás também do artigo 9 e do artigo 3º. A gente vai ver qual é a hipótese fática. Então, não adianta dizer isso. Porque a gente vai ter um monte de terceirizado que não é terceirizado? A gente vai. Vai continuar existindo do mesmo jeito e vai continuar sendo declarada a fraude da mesma forma. O artigo 4A nos esclarece o que é prestação de serviços a terceiro. Olha que coisa boa. Ficou ótimo, está muito claro, porque quando não for exatamente assim, a gente vai dizer, olha, aqui tem uma violação do artigo 4A, da lei 6.019. Ela diz, considera-se prestação de serviço a terceiros, a transferência pela contratante, da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços, que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Olha que bom. Está muito bem redigido. Primeiro, porque nós vamos ter que compatibilizar com aquilo lá atrás. Serviço determinado específico. Atividade fim é, mas é serviço determinado específico. Está certo? Eu vou ter que dizer, eu vou terceirizar o serviço tal assim, assim, assado, entendeu? Para esta empresa aqui. E mais, esta empresa tem que ter capacidade econômica compatível com a sua execução. E isso é muito bom. significa que a lei instituiu para o tomador de serviços, acho que não era preciso nem instituir, evidentemente, não é porque se eu contrato alguém, vou me beneficiar do trabalho de uma outra pessoa, evidentemente que eu tenho que fiscalizar. Mas, aqui eu vou ter que fiscalizar, essa capacidade econômica compatível com isso. Compatível com a execução. Por que a terceirização é tão mal vista por nós? Tem muita gente jovem aqui e, evidentemente, talvez não tenha pego, o começo da terceirização. E, aliás, a administração pública, é bom a gente dizer isso, que a administração pública é a que pior contrata por terceirização. É onde existe o maior número de trabalhadores desamparados, porque do dia para a noite a empresa terceirizada desaparece e ninguém sabe mais nada dessa pessoa, dessa empresa. Então, assim, para a justiça do trabalho, a terceirização é mal vista por conta disso, porque é todo dia, bate na porta da justiça do trabalho o trabalhador que trabalhou para a empresa prestadora de serviço e não recebeu, e a gente fica com esse processo pendurado aí para o resto da vida, que não acha, não acha o sócio, não acha ninguém, vai ver a laranja. É por isso que a situação é esta. Bom, a gente tem que repensar de alguma forma, eu sei que essa questão da atividade fim nos aterroriza um pouco, porque nós temos uma ideia já bem sólida a propósito de terceirização. Nós temos uma súmula do TST dizendo que não pode terceirizar a atividade fim. Então, e nós estamos muito, com isto, muito sedimentado, um entendimento muito sedimentado. Mas eu acho que talvez a gente tenha que fazer um esforço, um esforço, no sentido de ver se a gente consegue olhar para a terceirização da atividade fim de uma forma que ele não se torne, ela não se torne um instrumento, só um instrumento de precarização. E aí, eu confesso para vocês que eu não estou, eu não tenho ainda uma conclusão absoluta e definitiva sobre isso. Eu estou fazendo um esforço também para ver se eu consigo entender isto, porque eu fui observar que inúmeros outros países fizeram as reformas trabalhistas. Então, não é uma exclusividade nossa. Então, a gente teve reforma trabalhista na Alemanha, a gente teve reforma trabalhista na Itália. A Itália, de 2000 a 2017, fez sete reformas trabalhistas. Todas elas sob o fundamento de que aumentar o emprego. Aumentou 2% ao longo de não sei quantos anos. Então, assim, não parece que o fundamento da reforma seja efetivamente verdadeiro e que a gente vai explodir de emprego do dia para a noite. Isso não é uma verdade. Mas também é um fato que, por exemplo, um país como a Alemanha fez uma reforma trabalhista, reduziu alguns benefícios e admitiu contratos temporários. Então, talvez a gente também tenha que pensar nisso. É claro que nós não podemos nos comparar, por exemplo, com a Alemanha, que é um país daquele tamanho muito menor do que o nosso e com um tempo de existência também maior que o nosso. Então, a gente tem uma diferença muito grande. Mas, se eles admitiram fazer algum tipo de reforma, talvez a gente também tenha que pensar um pouco nisso. Nem podemos pensar em comparar, porque as circunstâncias são muito diferentes. A Dinamarca, também todo mundo às vezes argumenta com a Dinamarca. A Dinamarca tem a flex-segurança. Olha que coisa mais linda, flexibilização com segurança. A Dinamarca é do tamanho de que Estado nosso. Eles lá conseguem controlar os seus trabalhadores com uma agência de emprego, que é do governo. O governo controla os desempregados, que eles são registrados nesta agência e ali eles são recapacitados. Eles têm uma mobilidade enorme nos empregos, porque o que eles fazem? Não temos agora a profissão, nos formamos médico, agora não temos a profissão de médico, não tem nenhuma vaga. Então, ele vai se requalificar, ele vai ser assistente de saúde em alguma outra coisa, mas ele vai voltar a trabalhar. seguro-desemprego na Dinamarca em torno de sete mil e poucos reais por mês em 2016. Então, tem uma diferença, evidentemente, está certo? Mas o trabalhador se submete a uma requalificação e a uma modificação na atividade que ele vai fazer. Então, as circunstâncias são muito diferentes. Nós estamos longe de chegar a um patamar desse de consciência, tanto do governo quanto da sociedade. Então, nós temos que ir nos virando aqui com aquilo que é possível e tentando minimizar os efeitos da reforma trabalhista. Tem uma notícia num sindicato dos trabalhadores de empresas de asseio, conservação e trabalho temporário de Brasília, em que a sua presidente diz aqui todo dia chega um trabalhador reclamando que a empresa sumiu, fechou e faliu. Então, esta gente, certamente, é a que é mais atingida pela terceirização. É o trabalhador ali da limpeza, da vigilância, é onde a terceirização mais afeta até agora. O presidente da Anamatra, o Germano, que foi presidente da Anamatra, nem sei se o Germano continua? Sim. Então, ele também falou sobre isso, que o ente público é o nosso, efetivamente, o nosso maior cliente em termos de terceirização frustrada, fraudada. Então, é muito triste. Existe uma outra pesquisa que foi feita especificamente sobre a terceirização que diz que apenas 55% das empresas chega a checar a idoneidade da empresa de terceirização. Então, assim, há um defeito meio geral, porque se nós checarmos a idoneidade da empresa de terceirização, já ajuda bastante. Está certo? Já temos condição de evitar bastante a tragédia. bom, o TST tem uma posição bastante rígida em relação à terceirização e eu vou ler só um trechinho de um acórdão proferido numa ação civil pública sobre terceirização em que o ministro Maurício Godinho diz que só se admite a terceirização, só são válidas as práticas terceirizantes em quatro hipóteses, no trabalho temporário, no serviço de vigilância especializada, serviços de conservação e limpeza e serviços ligados à atividade meio do tomador. Essa é a posição do TST e acho que é a posição da maioria de nós todos até agora. ainda refletindo sobre a terceirização na atividade fim. Nós estamos de fato passando por uma transformação nas atividades. Cada vez mais as pessoas trabalham deslocadas do seu ambiente de trabalho. Embora a nossa cultura seja uma cultura agregadora das pessoas, há uma tendência de desagregação das pessoas. As pessoas hoje já trabalham em casa. Existe uma série de trabalhos que eles são feitos à distância. A pessoa não precisa estar ali agrupada em torno de uma empresa, em torno de uma instituição sólida, física. E isso talvez efetivamente vai impactar a forma de relacionamento no trabalho. A gente tem notícia de que já tem banco que fez plano de demissão voluntária, porque a ideia é de fato terceirizar a atividade fim do banco. Bom, pela lei, pode terceirizar a atividade fim? Pode. A terceirização pode se dar tanto fora das dependências da tomadora como dentro da dependência da tomadora. Apenas que ela tem que ser uma transferência de atividade de serviços determinados e específicos. Então, eu posso terceirizar a atividade de caixa dentro do banco? Pela legislação, pode. Pode terceirizar a atividade de caixa dentro do banco. Agora, o contrato vai ser uma atividade, vai ter uma transferência da atividade dos serviços de caixa e quem contrata, quem dirige e quem remunera será a empresa prestadora de serviços. Então, uma parte dessa empresa prestadora de serviços terá que estar dentro do banco. Os chefes não poderão ser os gerentes do banco, porque se for o gerente do banco, evidentemente que a gente vai cair no artigo terceiro da CLT. Então, me parece que a gente vai ter é muito mais problema do que a gente possa imaginar. Porque eu tenho a impressão, tendo em vista o panorama político da reforma, que tudo que se quis foi dar um calabouco assim na justiça do trabalho, sem pensar muito nas consequências. Porque eu duvido que o banco vai pegar uma agência bancária inteira e vai tirar de lá aquele monte de gerente que eles gostam de ter. porque é o lugar onde mais existe gerente é na agência de banco. Tem gerente para cada coisa. E o caixa vai ter que se relacionar com essa pessoa. E vai se relacionar numa condição de subordinado? Nós teremos dentro do banco dois chefes? Um chefe da terceirizada e outro que não é da terceirizada. Como é que isso vai ficar? Eu acho que, sinceramente, que se isso acontecer, eu tenho a impressão que os empregadores estão um pouco receosos, entendeu? Porque eu acho que, de repente, foi meio assim, cuidado com o seu sonho, ele pode se realizar. Então, e agora, eu não estou sabendo muito o que fazer com esse sonho, porque eu tenho a impressão que os advogados também já olharam para a lei e já disseram para os seus clientes, olha, cuidado, devagar com a dor, porque o Santo é de Barro, tem um artigo 9, o 9 e o 3º da CLT que estão lá. Então, não é tão simples assim. Então, eu acho que nós não vamos ter tanta terceirização de atividade fim como a gente, como, acho que, desejavam ou como pode parecer. Mas que é possível, me parece que é possível e mais do que isto. Será possível, mas dentro dessas limitações. Serviços determinados e específicos. A gente tem casos, por exemplo, digamos que vou lançar um novo produto no mercado. Esse produto vai ser permanente depois na minha empresa, mas ele é novo e eu preciso de gente nova e não vou trabalhar com essas pessoas aqui, até porque essa gente está na carga máxima, mas eu vou criar um novo produto e as empresas, essa é a vocação das empresas. A empresa é um organismo vivo, é como a vida, a ideia da empresa é se manter, é evoluir, é continuar e expandir. Então, elas vão estar sempre tentando inventar alguma coisa nova e, de repente, eu tenho um produto novo, eu vou precisar de gente nova para esse produto e tal, é minha atividade de fim, é apenas mais um produto do meu pacote. então eu posso terceirizar um serviço específico determinado e desde que ele seja realmente uma atividade realizada pela empresa prestadora de serviço, desde que não esteja ali presente a subordinação. Bom, e na terceirização a gente vai ter equivalência de direitos, na terceirização propriamente dita, porque no trabalho temporário a lei diz quais são os direitos do trabalhador, está tudo especificado na lei, então a gente não tem muita dificuldade. Na terceirização a gente vai ter equivalência de direitos? Não, a gente vai ter equivalência em relação a algumas condições se o trabalho for realizado nas dependências da tomadora de serviços. Então a lei diz se houver, se o trabalhador estiver nas dependências da tomadora, deverá se propiciar as mesmas condições quanto alimentação garantida aos empregados da contratante quando oferecida em refeitórios, direito de utilizar os serviços de transporte, atendimento médico ambulatorial existente nas dependências da contratante ou em local por ela designado, treinamento adequado fornecido pela contratada quando a atividade o exigir, instalações sanitárias e de medida de proteção à saúde e segurança do trabalho, de instalações adequadas à prestação do serviço. Então a equivalência que a gente vai encontrar entre o empregado da terceirizada e o empregado da tomadora, se as atividades da terceirizada estiverem sendo realizadas nas dependências da tomadora, são essas aqui. No parágrafo primeiro, o legislador, como é muito bonzinho, diz o que as empresas podem fazer por contrato. Também eu pergunto aos senhores se precisa dizer aquilo que duas partes podem fazer por contrato, manifestação de vontade livre. Elas poderão ajustar um salário equivalente ao pago para os trabalhadores da tomadora de serviços. Eles são muito bonzinhos. Evidentemente que isto nunca vai acontecer. A empresa não vai terceirizar para ela continuar tendo exatamente o mesmo custo. Acho muito difícil. muito difícil. E aqui eu acho que a gente tem um problema que vai ser efetivamente um problema social. Então, o problema social vai estar ligado ao fato de que a terceirização também pulveriza e esfacela o sentimento de classe, a capacidade dos trabalhadores de se organizar. Porque a maior parte da terceirização evidentemente é feita fora e mesmo quando é feita dentro o relacionamento do trabalhador terceirizado, ele tem outro chefe, ele tem outro sindicato, ele tem outro patrão, ele tem outros eventos. Então, eles estão separados. E isto mina o sentimento de classe num tempo em que nós já estamos com o sentimento de classe, categoria completamente minado. eu duvido que aqui tenha alguém que vai regularmente na reunião de condomínio e volta e participa. A gente não vai, a gente vive num momento da sociedade que a gente se isola, a gente é muito individualista. Isso já em razão da vida que a gente leva. Agora, imagine no trabalho, o trabalho sempre foi um local de agregação. O trabalho junto numa mesma empresa faz com que os trabalhadores tenham esse sentimento de classe. Se sintam unidos por interesses iguais. E a terceirização traz esta situação. Porque, inclusive, o trabalho terceirizado, principalmente esses mais simples, um dia, um mês ele está aqui, outro mês ele está lá, outro mês ele está não sei onde. Então, isso também prejudica você formar uma comunidade. então, isso de fato é algo que há necessidade de se pensar. Uma outra coisa que pode acontecer e a gente tem que levar em consideração é o princípio da não discriminação que está na Constituição. Então, terceirização da atividade fim precisa ter cuidado, porque a interpretação desse dispositivo tem que levar em consideração o princípio da não discriminação. Como a gente disse, o ordenamento jurídico é sistema e o sistema só tem seus, todos os seus elementos e cada elemento tem o seu lugar e a Constituição tem um lugar nesse sistema jurídico nosso. Todos nós sabemos que ela está na cabeça, ela é o norte, então, qualquer outro elemento do sistema precisa ser interpretado em razão da Constituição Federal. E lá está escrito que não pode se praticar nenhum tipo de discriminação. Então, por exemplo, se eu tenho numa escola professores e eu tenho nessa escola professores, aqueles regulares de 44 horas semanais e aí eu tenho gente que é terceirizada e gente que é efetivo, empregado da escola diretamente, será que isso é possível? E aí nós vamos ter duas pessoas fazendo as mesmas coisas nas mesmas atividades com a mesma carga horária, sendo que um é terceirizado e o outro não? Aí um pertenceria a um sindicato e o outro não, embora fossem trabalhadores da mesma atividade? Então, me parece que isso não será possível. Me parece que essas duas coisas desse tamanho eu acho que não vai dar em função da Constituição Federal. Uma escola pode ter professor terceirizado? Pode. Por exemplo, eu dou aula em duas universidades que eu não me considero empregada de nenhuma delas, embora eu esteja lá há mais de dez anos, porque numa delas eu dou um módulo na pós-graduação, inclusive me perguntam qual é a melhor época do ano para a senhora dar esse módulo. Eu dou dez aulas lá. E no outro me mandam lá, olha, vai ter aula de etal, quer dar essa aula? E eu aceito. estou lá também mais de dez anos, dou sempre lá, quinze aulas, dez por ano. Eu perfeitamente poderia, se essa fosse a ideia, poderia ser uma professora terceirizada, porque eu não sou, não dou aula na graduação, eu não estou lá todos os dias, eu não tenho um vínculo de subordinação direto com essa escola. Então, acho que a gente vai ter muitas questões para discutir, e acho que se as pessoas se arvorarem nesse sentido de ter dois trabalhadores, um sentado do lado do outro, um terceirizado e o outro não, efetivamente, eu acho que dá para a gente dizer que aí não é possível porque, em razão do princípio da não discriminação. Bom, também procurei dar uma olhadinha no que dizia o professor Otávio Calvé em relação à questão da terceirização, e ele também tem um entendimento no sentido de que terceirização parcial de uma atividade não seria possível, exatamente por esse conjunto de interpretação que a gente tem lá na lei, que é serviço determinado e específico, não é? E que a ideia da terceirização não é a tomadora de serviço concorrer com a prestadora de serviço. Então, ele entende que não posso terceirizar, eu tenho uma atividade, aí eu terceirizo metade daquela atividade, tiro só metade daquela atividade para os terceirizados. Então, acho que exatamente, porque isso vai esbarrar exatamente no princípio da não discriminação. Então, nessas hipóteses, o que pode acontecer, efetivamente, é a gente vai ficar no mesmo lugar, pode declarar anulidade do contrato de terceirização, pode ser declarada a responsabilidade de ambas as empresas e reparação do prejuízo ao trabalhador. Bom, solidariedade ou subsidiariedade? Depende. Depende de qual era a situação de fato. Se efetivamente existiu subordinação com a tomadora, me parece que ele será empregado da tomadora e aí, efetivamente, há uma responsabilidade solidária. Podemos escolher uma outra hipótese. Digamos que essa terceirizada registrou, está tudo direitinho e que isso não modifica muito a vida do trabalhador, mudar o registro na carteira de trabalho. Então, acho que daí dá para a gente aplicar a ideia do Código Civil, que é de anulabilidade dos contratos, de preservar aquilo que é possível preservar, mandar reparar o prejuízo, condenar solidariamente as duas para a reparação do prejuízo. Acho que facilita a vida da gente, facilita a vida até do trabalhador, do que você ter que anotar a carteira, declarar a nulidade de um contrato que já está anotado e anotar um outro contrato com outro empregador, se isto não vai fazer nenhuma diferença para o trabalhador. Bom, na administração pública, existem alguns casos em que se postula a equiparação de um empregado terceirizado com um empregado concursado. aí a ideia que encontramos tanto na jurisprudência como na doutrina é que esta equiparação não tem sentido, porque o trabalhador concursado tem uma diferença em relação ao terceirizado. Ele prestou um concurso para estar ali, ele se submeteu a uma prova para estar ali, o que não ocorreu com um trabalhador terceirizado. então, e me parece que daqui para diante também este problema a gente não vai ter mais, porque não é obrigatória a equivalência entre o terceirizado e entre o trabalhador efetivo. Bom, com relação à terceirização dos trabalhadores na administração pública, a gente já sabe que o não concursado é aquele que tem direito apenas à indenização e não ao estabelecimento do contrato. Bom, a possibilidade da quarteirização, a gente já falou, a prestadora poderá subcontratar, acho que também não vai existir tanta subcontratação quanto pode parecer. Dá um certo receio essa subcontratação, essa quarteirização. mas eu acho que isso vai acontecer na verdade mais episodicamente e quando as funções forem muito técnicas e muito especializadas, eu acho que aí sim a gente vai ter ocorrências de subcontratação. vocês já viram o quanto eu sou uma internauta, que ele está no pequeno, ele não está no... Pode continuar com a reconectada. Ah, tá bom. E também nós temos no artigo décimo o ponto positivo, que é a responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços. então, apesar do monstro ser efetivamente um pouco preocupante, a gente tem a responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços e isso dá, sem dúvida nenhuma, algum conforto e está lá no artigo décimo da lei agora. Isso, de fato, deixa a gente muito mais confortável, porque diante de situações em que a gente verificar. E são muitos os requisitos que as empresas precisam se preocupar. Não são poucos os requisitos. Então, acho que também aí até certo ponto a gente está tranquila com a responsabilidade subsidiária da tomadora do serviço. Uma crítica seria que no caso de quem está prestando o serviço nas dependências da tomadora, eles têm lá algumas equivalências como nós vimos. E outros terceirizados que não estão e às vezes estão fazendo a mesma atividade, mas não estão nas dependências da terceirizada, da tomadora de serviços, eles não estão pela lei, eles não estariam protegidos com aquela equivalência com relação à alimentação, com relação ao serviço de atendimento ambulatorial. Eu acho que talvez aí a gente possa aplicar o princípio da não discriminação, porque eles estão a serviço das mesmas empresas, então, portanto, eles deveriam ter pelo menos nisso daí as mesmas, a mesma proteção. Não é? Tudo bem? Assim a gente respira um pouquinho. É que nós estamos sem conseguir transmitir para lá. Ah, sei. Entendi. A gente manda depois. Não é? A gente manda depois. Me parece que uma questão que talvez precisassem, se a gente precisasse falar, é que aquela equivalência é que deve garantir o acesso àqueles direitos, o que não significa necessariamente que alguns deles sejam gratuitos. a empresa, a tomadora de serviço pode fornecer a alimentação, mas ela, de repente, pode cobrar dos seus empregados. Então, também, assim será para os empregados da terceirizada. É uma equivalência com relação aos benefícios em si. Então, essa talvez seja uma questão que vai aparecer também depois, se é gratuito ou se não é gratuito. com relação ao salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, a gente já falou e acho que não vai ser possível. Tem um outro dispositivo interessante que diz que nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada em número igual ou superior a 20%, ela poderá disponibilizar aos empregados da contratada os serviços de alimentação e de atendimento ambulatorial em outros locais apropriados com igual padrão de atendimento. Porque é claro que imaginem que se uma empresa terceirizou e se para a realização desses serviços há necessidade de um número superior a 20% dos seus empregados, é uma demanda razoavelmente grande e de repente ela não tem uma estrutura, porque parece bem óbvio que ela não tem uma estrutura seja de alimentação, seja de ambulatório médico, para atender esse volume de gente que vai entrar ali para fazer os serviços. Então, ela pode fornecer em um outro lugar esses benefícios desde que mantenha o mesmo padrão de atendimento. Será que vai? Ele agora resolveu não ir? Está bom. Está bom. Vamos ao nosso socorro. mais um socorro aqui. Nós estamos com problema com o projetor? Então, infelizmente, esse final de palestra nós ficaremos sem a projeção, isso não impede, depois a professora, a doutora Fátima enviar. já está disponibilizado. Eu falei que já a gente tinha notícias a propósito de bancos e a notícia é a propósito da Caixa Econômica Federal. Parece que, de fato, ela já fez um plano de desligamento voluntário, não conseguiu a quantidade de adesão que ela desejava, mas parece que a ideia será essa, mais para a frente, fazer um contrato de terceirização das vagas que vão ficar. Isso já saiu nos jornais? Já, já está nos jornais, sim. Isso é verdade. Então, acho que, do meu ponto de vista, o que a gente tem de mais difícil nesse momento é a questão da sindicalização. Eu acho que nós estamos num momento que é muito difícil para os trabalhadores, porque a gente tem um sindicato que está enfraquecido, porque o sindicato que perdeu a receita, e, do outro lado, os trabalhadores que poderão estar extremamente vulneráveis do ponto de vista de formar uma classe. Até o fato do sindicato ter, até bem pouco tempo, uma receita obrigatória, era também um fator prejudicial para a formação da classe, porque o próprio sindicato não se sentia estimulado a trazer, a agregar as pessoas mostrando o que ele era capaz. Qual a sua função, qual a sua finalidade? E tinha uma coisa que era cômoda. Então, havia necessidade, penso eu, de a gente fazer efetivamente uma reforma, mas era uma reforma que precisava ser uma reforma onde a gente sentasse todos os envolvidos e efetivamente discutisse de alguma forma ponderada, não como uma revanche. Então, acabamos com tudo e pronto, pego a bola, vou embora, porque o brinquedo é meu, eu sei fazer lei, faço, e acabou. Não era assim. A gente poderia ter amadurecido a ideia e efetivamente fazer a mudança da passagem para um outro modelo sindical, em que o sindicato se sentisse obrigado a realizar um trabalho mesmo para a sua classe. E, no momento, a gente está assim, é no mato sem cachorro, o trabalhador está no mato sem cachorro, porque está diante de uma legislação que efetivamente flexibilizou e ele está diante de um sindicato que é fraco e que não sabe o que vai fazer daqui para frente. E acho que, com o tempo, se os trabalhadores acordarem, que eles têm alguma responsabilidade no sentido de não se omitirem tanto quanto se omitiram até aqui, eles perceberem que eles precisam participar do sindicato e participar ativamente, e terem efetivamente representantes, o sindicato ter uma representatividade efetiva, que é uma coisa que a gente não tem hoje. se isto não acontecer, evidentemente que as coisas ficam muito difíceis, a gente vai ficar num limbo completo, os trabalhadores estarão, sem dúvida nenhuma, numa situação bastante ruim. Mas eu acho que isso também serve para a gente acordar. Precisamos acordar todos. Eu penso que é um fim, acho que a gente pode fazer algumas reflexões filosóficas, além daquelas que a gente já fez sobre a lei, no sentido de pensar que o fim pode ser só um começo. Um começo da gente mudar o jeito da gente olhar as coisas para algumas coisas, para outras, a gente sedimentar alguns conhecimentos que a gente tem, aplicar, trazer a Constituição para mais próximo da legislação, me parece que isso é fundamental, a gente tem um viés de legalidade, de querer aplicar a lei muito isoladamente, e eu acho que isso torna mais pobre o direito, eu acho que, de fato, a gente pode se valer muito da Constituição. E lembrar que a Justiça do Trabalho continua tendo um papel muito importante, é ela quem vai escrever a história da reforma trabalhista. Eles escreveram a lei, mas a lei sozinha não tem o significado que eles imaginam que tem. Tem um corpo jurídico para fazer a interpretação da reforma, e nós precisamos fazer isso com responsabilidade, precisamos fazer isso assumindo qual é o nosso papel em tudo isso. Acho que o doutor Antero, na palestra que fez, sintetizou tudo isso muito bem. A Constituição, em vários momentos, ela diz qual é o norte, o que é que se espera desta república, o que é que nós elegemos para essa sociedade. E eu acho que é hora da gente revisitar este lugar para que a gente não fique, não se sinta muito desprotegido. e quem não viu, eu sugiro que veja, tem muita gente nova aqui que não pôde acompanhar em razão da idade, mas na TV Senado tem o filme da promulgação da Constituição brasileira que é emocionante. Vê o doutor Ulisses Guimarães com a Constituição, entendeu? Ressaltando quais são os princípios que nortearam a nossa Constituição. basta aqueles princípios que estão na abertura da Constituição para a gente saber que esta lei pode ter algumas coisas que não são boas, mas que se a gente souber aplicar, a gente não vai deixar a peteca cair. Muito obrigada. Eu vou abrir agora para quem queira fazer alguma pergunta, quem tiver algum questionamento. Eu sei que os questionamentos são muitos. Também sei que é finalzinho da tarde, fica todo mundo assim querendo sair e tudo mais, mas é um tema empolgante, todos os temas que a gente tem visto aqui são empolgantes. O doutor Antero está assim, agora ele fez a mãozinha toda. Então, por gentileza, o microfone para o doutor Antero, peço desculpas, mais uma vez nós tivemos um problema aqui com o projetor ou com alguma coisa e vamos arrumar isso para a próxima vez. Doutor Antero. A professora Fátima é uma das referências minhas, sempre foi. Agradeço a palestra. Nesse tema, eu só tenho dúvidas, certezas, não tenho nenhuma. Mas há uma questão interessante que foi mencionada pela professora, que é a questão da capacidade econômica, que hoje é um requisito para a terceirização. A lei diz que é um requisito e a doutora confirmou que é um requisito. Eu tenho uma ideia do que isso, mas eu gostaria de ouvir da professora qual seria a consequência jurídica se esse requisito fosse descumprido. Se o tomador de serviços ou a contratante, hoje chamada contratante, tomador de serviços é uma denominação anterior, a contratante se descuidasse, não observasse esse requisito e contratasse a contratada sem que esta contratada tivesse esta capacidade econômica. Qual seria a consequência desta desatenção? Muito obrigado. Gini. Bom, eu acho que me parece que é um requisito dos mais importantes. Porque me parece que a ideia da terceirização não dá para a gente acreditar que a ideia da terceirização e essa é exatamente o contrário, é não deixar o trabalhador ao desamparo. É a gente harmonizar o sistema social do trabalho no sentido de que a empresa possa eventualmente ter um pouco mais de maleabilidade, mas sem desproteção daquele que é o mais pobre e daquele que é o hipossuficiente. Então me parece que sem dúvida nenhuma é assim, a condenação é solidária e a resolução separação é integral de tudo aquilo que foi prejuízo para o trabalhador. Então me parece que tem que apurar qual é o prejuízo do trabalhador e isso em uma ação individual. Se porventura o Ministério Público eventualmente se interessar pelo assunto em nome de uma categoria, acho que é a nulidade do contrato sem dúvida nenhuma. quando nós temos um processo uma ação individual nós já estamos com a coisa muito em andamento. Então me parece eu tenho uma tendência de olhar para o Código Civil nesse sentido e eu gosto dessa linha que o Código Civil adotou que é assim aproveitar tudo aquilo que for possível aproveitar do contrato. Então se o trabalhador não está tendo prejuízo em tal e tal coisa as coisas continuam aqui. Mas tudo aquilo que representou prejuízo a responsabilidade penso eu seria da tomadora de serviço. Oi, boa noite doutor. Ainda complementando aprofundando um pouco mais a questão colocada pelo doutor Antero em se reconhecendo como um requisito de validade da terceirização a capacidade econômica então isso levaria ao reconhecimento do vínculo com a tomadora. E mais o ônus da prova nesse caso caberiam a tomadora e a prestadora de serviço demonstrar que esse requisito estava atendido que acho que o reclamante no caso o trabalhador não teria como comprovar que não foi cumprido seria uma prova negativa. Então se transfere esse ônus para tomadora e prestadora de serviço? Com relação ao ônus da prova eu acho que a gente está mais tranquilo ultimamente porque a gente tem uma regulação mais específica sobre o ônus da prova e inclusive que levou em consideração a disponibilidade a melhor possibilidade de produção da prova. Então é lógico se o contrato é feito celebrado entre as duas indiscutivelmente as duas estão com o ônus de provar que cumpriram esse requisito de validade. Quando eu digo que a gente pode aproveitar seguindo uma linha do código civil que a gente deve aproveitar aquilo que não está que não prejudica o trabalhador e aí falando a propósito do vínculo de emprego supondo que o trabalhador tenha a carteira anotada por todo o período e que só ficou devendo lá dois ou três meses de fundo de garantia por exemplo é muito mais trabalhoso a gente declarar o vínculo e mandar a outra anotar a carteira de trabalho do que você declarar a responsabilidade solidária pelo prejuízo porque o vínculo ele já tem anotado a menos que exista alguma diferença ali que traga algum problema para o trabalhador e que ele faça esse pedido não vejo razão para a gente declarar que tem que se anular aquele contrato na carteira para anotar outro para fazer outro me parece que a reparação do prejuízo sim pela tomadora do serviço é nesse sentido mas é tudo subpauladas viu não tem problema nenhum boa noite boa noite a pesquisa que aponta para 55% das empresas que não checam eu acho ou apenas 55% checam o cumprimento dos direitos trabalhistas é qual? você sabe dizer? sei é uma pesquisa feita pelo UOL você vai achar eu não conseguia da Folha de São Paulo se não me engano e o UOL eu não não a trouxe aqui porque para trazer eu tinha que pedir autorização para o UOL você pode ler a pesquisa mas você não pode citar nem publicar em nenhum outro lugar sem autorização do UOL tá mas se você colocar lá e puxar você consegue ler tá e uma outra pergunta parece que a suma 331 e toda a jurisprudência trabalhista pelo que me parece tratava sobretudo de terceirização de mão de obra ou seja geralmente trabalhadores que vêm para dentro da sua empresa prestar esse serviço terceirizado parece que a maior parte dos precedentes é desse tipo e parece que era mais esse tipo que dava problema para a justiça do trabalho é a impressão que eu tenho agora a lei quando foi alterada passou a tratar de contratante e contratada certo tirou até tomador de mão de obra como repararam a impressão que eu estou tendo agora a partir da lei é que existe então uma responsabilidade uma responsabilidade no mínimo subsidiária do contratante em relação aos trabalhadores da contratada lá no estabelecimento dela sim com relação a responsabilidade subsidiária não há diferença mas isso então fez com que a gente crescesse a responsabilidade então porque eu acho que antes não era assumida uma responsabilidade dessa é quase uma responsabilidade pela como é que fala na linha de produção não a proximidade do trabalhador com a contratante o fato dele estar ali na dependência da mesmo quando ele não está na dependência do contratante você passa a se responsabilizar por ele pelos direitos trabalhistas que a contratada não cumpriu é quase uma responsabilização pela cadeia produtiva está entendendo sim sim mas a responsabilidade a responsabilidade quando você tem independente da pessoa estar sobre a minha sobre a minha aqui nas minhas dependências eu sou a contratante e tenho terceirizados nas minhas dependências ou fora o que acontece é que a formação do vínculo ela é mais fácil de se dar aqui onde eu tenho trabalhadores nas minhas dependências porque a tentação de ordenar e de mandar é maior a proximidade pode gerar este vínculo pelo que o vínculo se dá inclusive tacitamente e tudo mais claro que se o trabalhador está longe das dependências do contratante é mais difícil estabelecer vínculo mas a lei estabelece a responsabilidade subsidiária porque os requisitos do contrato tem que estar presente serviço determinado específico tem a empresa tem que ter capacidade econômica para execução daquela atividade então esses requisitos são os mesmos tanto para quem está longe quanto para quem está perto ok eu acho que temos mais duas questões boa noite professora boa noite a lei trabalha com o conceito de empresa prestadora de serviço a contratada e o empregado dessa empresa prestadora de serviço que presta o serviço para contratante o tomador em 2012 veio a lei das cooperativas de trabalho e ela cria uma figura jurídica que é a cooperativa de trabalho que presta serviços a terceiros a nova lei nessa redação teria revogado tacitamente a lei das cooperativas de trabalho nessa parte porque existem milhares de contratos de terceirização com cooperativas de trabalho em que não existe a figura do empregado só do cooperado queria que a senhora respondesse a questão da cooperativa também é é uma mudança lá no artigo 442 aquela história também do dia para a noite alguém teve uma ideia maravilhosa de transformar todo mundo em cooperado e achou que bastava escrever na lei que todo mundo virava cooperado no dia seguinte não foi isso que aconteceu houve uma explosão de cooperativas no Brasil eu acho que a lei não revoga a questão da cooperativa cooperativa é cooperativa ela tem uma definição um conceito e ela pode existir legalmente desde que estejam presentes os requisitos da cooperativa entendeu embora seja embora você está colocando como uma cooperativa de prestação de serviços isso porque a lei 12.690 autoriza que exista uma cooperativa de trabalho que celebre contratos com tomadores de serviços e a nova lei na redação nova da lei 6.019 ela trabalha só com o conceito de empresa e de empregado da empresa prestadora de serviços se ainda vai ser viável contratar cooperativas de trabalho via terceirização eu acho que nem vai ser necessário eu acho que nem vai ser necessário eu acho que não faz muito sentido até porque a gente tem também agora na nova lei a questão do trabalho intermitente o trabalho intermitente resolve um pouco a questão da cooperativa de mão de obra porque a cooperativa de mão de obra reunia alguns nichos algumas profissões como por exemplo os garçons a gente tem uma cooperativa de mão de obra que é efetivamente cooperativa que é a dos garçons então qualquer um de nós aqui um dia precisa de um garçom para uma festa na sua casa pode ligar para a cooperativa dos garçons que eles tem um garçom lá que está disponível naquele dia e eles te mandam aquele garçom para trabalhar com você e isso de fato funciona há muitos anos há muitos anos e eu acho que isso pode continuar existindo desta forma mas nenhuma questão então está certo professora Fátima eu agora nesse encerramento tenho vou entregar o certificado da escola da palestra com os nossos agradecimentos e este é um ano muito especial eu tenho falado sempre eles vão me ouvir falar até o último a última palestra são 25 anos da escola judicial e com muita honra eu passo esse esse pequeno mimo da escola para a senhora espero que goste com o nosso emblema que foi modificado olha ganhei uma caneta linda maravilhosa e também tem um pendrive aqui dos 25 anos obrigada viu então mais uma vez eu agradeço muito agradeço a todos que estão presentes os que estão nos ouvindo de um pouquinho mais longe e na próxima quarta-feira estaremos aqui no nosso final de tarde tá bom boa noite obrigada obrigada querida muito obrigada